Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, e lá vamos nós para mais um momento de tensão do mercado financeiro brasileiro. Estamos aqui para fazer análise, estamos aqui é ótimo, eu estou aqui para fazer análise da Via, da operação de varejo, hoje em dia mais ou menos, dona da Casas Bahia, do ponto da fabricação de imóveis ali, tem fabricação de imóveis pela Bartira, hoje com várias operações incipientes que eu vejo como médio e longo prazo podendo gerar inclusive spin-off, a gente tem ali o Banque, a ASAP Log e por aí vai, explicado a fundo em várias análises, eu vejo ela migrando cada vez mais para uma categoria mais ampla, inclusive de prestação de serviço, a gente já vê isso hoje com o serviço de fulfillment sendo oferecido para terceiros. Aqui a gente teve um fato relevante que dominou a narrativa durante todo esse período do dia de hoje, inclusive causando um derretimento agressivo da operação, dado o preço do ativo, dado a continuidade tranquila da evolução da operação, incluindo a melhoria de margem esperada versus o período anterior, que foi comentado no vídeo do segundo trimestre do ano de 2021, o do diligence vai ser mais leve, a gente vai gastar menos tempo ali com a avaliação da operação, porque aquilo ali é uma parte bem trivial e simples, acompanhando ali a continuidade, o que me leva justamente a aconselhar o vídeo do segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo, para a melhor compreensão da evolução de como a gente está chegando até aqui e por que a não necessidade de aprofundar demais ali no operacional financeiro desse trimestre, e a gente vai dar uma atenção especial para o provisionamento, que eu vejo como pontualmente negativo, mas sem danos estruturais que alterem a tese de investimento. Eu vou justamente explicar o porquê. A operação passou por uma revisão do provisionamento de passivo judicial trabalhista, é mais do que normal e é sinal de que eles de fato estão prestando atenção no que está acontecendo por baixo do capô ali, no motor do carro efetivamente, não só olhando para a parte bonitinha, está ocasionando aí um aumento considerável no provisionamento. E em grande parte por processos antigos desse provisionamento, são processos que estão rodando há bastante tempo e que tem ali um valor que acaba atingindo grandes montantes, dado o cargo mais alto da pessoa que está processando e por aí vai. Isso é pontualmente negativo, não tem o que discutir, não tem por que brigar com isso. Isso dito, a operação já desenvolveu, em conjunto com uma consultoria, um plano de ação, está na tela aí para o pause, justamente para quem quiser ler mais a fundo. Com um pouco mais de informação na segunda página, também para o pause, justamente para quem quiser entrar mais a fundo. Eu acho que é importante ter uma noção de isso, é algo que incomoda, mas não vejo, acho que é muito mais, não é tanto ponto a ponto, é muito mais a compreensão da coisa como um todo. As estimativas de impacto no caixa, para quem quiser mais informação, a normalização é esperada lá para 2024, então vai um tempo até que isso seja normalizado. A parte de efeito estrutural vem do pagamento disso, através, desculpa, a parte do efeito não estrutural, que eu não vejo como estrutural, vem do pagamento disso através da monetização de créditos tributários, que já é a forma como isso vem sendo feito, numa proporção de um para um, então já está conseguindo-se cobrir o que teria de sugada de caixa, desse tipo de pagamento de decisão judicial contra a empresa, por processo trabalhista, já está conseguindo se fazer o pagamento disso hoje em dia, através da monetização de crédito tributário, de um para um, então sem puxar nada de capital da operação, o que anula justamente o efeito na demanda de caixa da operação, o que anula justamente um possível efeito estrutural na forma que a operação consegue ou não tocar a base operacional de varejo, de expansão, de logística e por aí vai. A empresa espera ter essa continuidade na compensação para os próximos anos e a partir de 2023 justamente um aumento do recebimento de monetização de crédito tributário, que também são antigos, então vieram junto com os processos trabalhistas, não vinculados, mas juntos, da mesma época ali mais ou menos, o que afetaria positivamente a operação financeira. Por quê? Porque se eu estou recebendo mais de monetização de crédito tributário e pagando menos essa questão de judicialização, eu acabo tendo justamente esse efeito que hoje em dia é pontualmente negativo, essa virada eventualmente vai se tornar pontualmente positiva. Mas esqueçamos isso, porque o foco aqui é justamente a compreensão da inocuidade do provisionamento no médio e longo prazo. Para quem quiser, o stress test na tela é justamente mostrando os possíveis cenários com mais estresse no pagamento tributário, com mais estresse, com mais capacidade na monetização de crédito tributário. E é isso, basicamente é isso, pontualmente negativo, claramente inocuo estruturalmente e é uma tese que continua alinhada. A gente passa então para um do diligence, que mostra justamente a continuidade da melhoria operacional. Sim, estamos ainda em um período, pandemia, dificuldades e por aí vai, então não é propriamente uma evolução operacional que chama a atenção por si só, mas a gente vê o GMV com um crescimento robusto, especialmente a 3P, a representatividade do digital continua forte, o que leva ali, continua forte, mas assim, leva a uma redução com a abertura da economia presencial, então você tem ali um delta para baixo do que estava, por exemplo, no trimestre passado, onde abriu a gente ainda via muito do efeito de fechamento de loja, por aí vai, então ainda era um foco muito mais online. O desempenho online acima do mercado, como costumeiramente a gente vê acontecendo, ocasionando justamente um contínuo ganho de market share, como nos outros trimestres. Dado que o comparativo são com as contas ajustadas, o ajustes para a DRE operacional na tela, justamente para o pause e avaliação de vocês para ver o que foi ajustado ali, é justamente aquela questão de provisionamento. Então o uso do ajuste é simples, por que a gente vai usar o ajustado? Porque a gente quer entender como roda-se a operação, então a gente separa a questão pontual já discriminada, que não faz parte propriamente da operação em si, dado que grande peso daquele provisionamento vem de processos antigos, de uma companhia que era rodada com muito mais funcionário, em outra situação, desculpem aí pelo celular, a receita líquida vem com uma queda de 5,9%, e earn year versus o mesmo período do ano passado, 6,7% de queda versus o período anterior, então temos aí uma pressão leve na receita líquida. O EBITDA com crescimento de 6,7% versus o mesmo período do ano passado, e 37,8% versus o período anterior, que é justamente aquilo que a gente comentou da operação ainda está um pouco pressionada. A margem com isso vai a 9,1%, versus 8% do mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2020, e versus 6,2% do trimestre anterior, que a gente tinha comentado que seria pontual, recuperando aí uma qualidade operacional. Lucro líquido em R$ 101 milhões, desconsiderável dado o efeito negativo, a gente não tem que propriamente comemorar esse lucro líquido, mas é relevante saber que o operacional da empresa gera lucro, e isso daí é justamente o que é relevante no médio e longo prazo. O endividamento, tranquilo, mesmo considerando o caixa líquido com grande parte dos recebíveis, com grande parte do caixa em recebíveis, não descontados ainda, então assim, não é para se prender nisso daqui, mas é positivo o que tem ali, eles não teriam dificuldades em descontar esses recebíveis. Resultado, então, basicamente positivo, momento pontualmente pressionado, mas é resultado positivo, pela revisão do provisionamento, é negativo, mas novamente, não é estruturalmente problemático, como comentado logo no começo do vídeo, e é isso que deixa tranquilo com a tese de investimento médio e longo prazo. O ponto, porém, é justamente o direcionamento estratégico, que é o que a gente vem acompanhando há bastante tempo, as partes relevantes, relevantes, desculpa, tem partes relevantes da operação longe de maturar, e aí a gente está falando de todos aqueles motores de crescimento que a gente comenta, o banco e a parte logística, e que estão crescendo de forma exponencial, é justamente a parte transformacional que vai fazer a grande diferença, a meu ver, no médio e longo prazo, especialmente marketplace, banco e a parte logística nesse momento. A gente tem mais investimentos ali no Via Next, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco, que podem se tornar questões relevantes para a operação. Bastante informação na apresentação do RI, como sempre, aqui a gente vai ficar nos pontos mais claros, que demonstram justamente uma expansão exponencial desses fatores, já denotada tanto no primeiro trimestre 2021, quanto no segundo trimestre 2021, que novamente eu volto a reforçar, eu aconselho a assistir para justamente entender essa evolução com um pouco mais de tranquilidade. Primeiramente a gente vê na tela então o marketplace, o número de sellers, SKUs, os códigos ali de cada produto, GMV na tela, que nada mais é do que o venda bruta ali, todos crescendo intensamente, acompanhando aí, acompanhado, desculpa, da evolução da participação do vendedor online para o pause, justamente aquilo que a Via Varejo vem fazendo, de me chamando zap, por aí vai, o banque também crescendo agressivamente, muita informação para explorar na apresentação, e aí é muita informação mesmo, tem umas 8, 10 páginas disso aqui, é só baixar no RI para quem quiser mais e mais a fundo. Aqui eu vou me ater justamente ao crescimento que está na tela da operação, para ter uma compreensão da agressividade do crescimento, atrelado à próxima tela aí, que é a inadimplência claramente controlada do crediário, que é um grande indicativo ali da capacidade da operação de evoluir com rapidez, sem perder o controle sobre o risco, então isso aí é bem positivo para uma operação que está crescendo de forma agressiva, a gente vê algumas operações crescendo mais agressivamente, pagando com isso, ou com redução de margem, ou com crédito podre sendo dado, a gente viu isso, um pedaço disso acontecer, com a Guararapes, por exemplo, um tempo atrás. A logística continua avançando, além da melhoria no serviço, como a gente consegue ver na tela, por várias medidas e ampliação de rede de capilaridade, melhoria na entrega em 24 horas e por aí vai, a gente vê uma consistente evolução do uso da malha própria, então do uso do próprio serviço logístico dela, hoje em 56% das entregas, se não me engano, o trimestre passado era 51%, então evolução contínua, muito positiva. Os últimos investimentos da Via Next na tela, que é justamente o que eu estava falando, alimentando os motores de crescimento existentes, então a gente tem alguns que são feitos para ajudar a operação do banco e possivelmente criando os novos, que podem ser operações a se desenvolver aqui dentro, ou só investimentos que eventualmente vão render ele um ganho financeiro uma vez maturadas. Finalizando, acho que vale colocar na tela a evolução da avaliação da operação, aí eu estou falando reclame aqui, NPS, a relação com clientes melhorando continuamente, o que mostra o trabalho deles, é consistente dando resultados, a operação vem evoluindo consistentemente, a concorrência claramente não me preocupa, isso eu venho falando há 300 trimestres, por quê? Porque há 300 trimestres ela vem ganhando mercado e indo muito positivamente bem, motores de crescimento evoluindo ainda exponencialmente, eventualmente a gente deve ver algum nível de estacionamento nisso, mas acho que tem tempo para caramba ainda, o espaço considerável para a melhoria contínua das operações, e aí justamente com aquele Via Next é possível que a gente veja mais operações sendo adicionadas, o que pode gerar mais motor de crescimento ainda. Eu vejo o profissionamento como claramente negativo, ninguém está discutindo isso aqui, é um fator negativo, é mais grana que a gente tem ali para lidar, mas sem comprometer o médio e longo prazo da operação, especialmente pela capacidade de reverter aquilo, pagando aquilo com monetização de crédito tributário, o que garante que a gente não tem que puxar dinheiro da operação, o que não gera necessidade de capitalização, ou financiamento, ou qualquer coisa do gênero. A minha posição está aqui do lado, eu continuo muito tranquilo com a operação, eu vejo como ótima operação de médio e longo prazo, está muito mais um acompanhamento da maturação dos motores de crescimento e da evolução operacional que a gente viu, por exemplo, pela margem ebítida, do que propriamente alguma revolução tendo que ser feita aqui, está muito tranquilo com a operação, continuo vendo o ativo como um no-brainer, como algo que não tem, não exige muito racional ali para justificar o investimento. Então, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e amanhã a gente tem mais análise. Valeu, galera!